Te amo amiga, te amo bebê A nossa infância era legal, o nosso tempo tava giro A nossa amizade era boa Te dava as flores todos os dias, contava histórias todas as noites Queria dizer, este amor cresceu dentro de mim Antes que fique tarde, eu vou falar Antes que fique tarde, eu vou gritar Te amo